Oi, meu nome é Gabriel de Vivera Beraldo, eu sou da Escola Objetivo de Tapete Milha. O nome do livro é A Ilha do Tesouro, de Roberto Luiz Esteva, editora Espione. Eu achei sobre o livro, ele é muito legal, bem criativo. É a história de um menino que morava numa jornada com os pais deles. E foi um pirata lá pedindo tesouro. Quando aquele pirata morreu, virou muitas brigas por várias pessoas para encontrar aquele tesouro. Então o menino quis também procurar aquele tesouro junto com seus amigos, porque os piratas eram malvados. Então o menino com seus amigos conseguiu encontrar o tesouro e então eles viveram felizes para sempre. Eu achei muito legal, bem criativo e que todos vejam esse livro. Tchau!